Olá, quarto ano, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês nesse momento, mais uma vez, para a nossa aula da disciplina de língua portuguesa. Então, antes de entrar para o tema da nossa videoaula, quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para os meios de envio de atividade aqui para a Fama. Você pode encaminhar por esse e-mail que está aí na sua tela, que é fama.4ano.gmail.com ou então, como de costume, pelo grupo de WhatsApp, pelo administrador, que é o 99251-2247. Então, nesses dois meios de comunicação, você vai encaminhar a sua atividade quando solicitada e também as dúvidas que, porventura, você tiver, tá bom? Então, a nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar do tema O que estudei, parte 2. Na aula anterior, nós falamos O que estudei, parte 1, e agora a parte 2, que é um resumo do conteúdo de língua portuguesa voltado para a gramática do módulo 3. Se percebermos, na disciplina Leitura e Interpretação, Produção Textual, que também utilizamos os mesmos livros de língua portuguesa, os mesmos materiais, nós estamos um pouco atrasados, pois temos menos aulas de Leitura e Interpretação e temos mais de Língua Portuguesa. Não significa que essas aulas vão ficar paralisadas, não. Nós vamos dando adiantamento no caminhar da nossa disciplina de Português e estamos trazendo também, aos poucos, o conteúdo de Leitura e Interpretação. Então, o módulo 3, o que nós estudamos o módulo 3, na língua portuguesa, na parte de gramática, parte 2, para finalizar, então, o resumo do que foi estudado, tá bom? Então, vamos falar inicialmente de um conteúdo que nós debatemos bastante, vocês fizeram atividade, que é a respeito do som do X, né? Esse som do X, ele é pronunciado de quatro formas diferentes, com o som de CS, CS, S ou SS, né? CH e Z. Então, você percebe que esse X tem esses quatro sons, né? É possível perceber nas palavras. E nós vamos perceber agora como funciona esse som do X, utilizando como se fosse o C e o S junto. Anexo, então, em anexo, eu vou perceber que esse X dá para perceber o C e o S. Anexo, complexo, X também do mesmo jeito, reflexo, convexo, fluxo, você pode acompanhar aí do lado, tá? Para você ir memorizando também, flexão, reflexo, conexo, conexão, léxico, óxido, né? No caso, não é ócido, é óxido, por causa que tem a pronúncia do CS, oxigênio, tóxico, toxina, axila. Então, você percebeu que todas essas palavras que trouxe para vocês como exemplo, ela tem ali o X pronunciando o som de CS juntos, ok? Consegue perceber? Estão lembrados da nossa videoaula que tratamos esse conteúdo? Então, vamos continuar. Agora, o som de S e SS. Então, esse X agora, inicialmente, vai ter o som de um S. Explorar. Tá vendo que o E e o X tem o S. Eu percebo o E e o S. Então, é o X produzindo o som de S. Explorar. Texto. Textual. Extrair. Extinção. Perceberam? Agora, o som de dois S. Auxiliar. Auxiliar. Próximo. E proximidade. E também máximo. Então, você percebe aí a utilização do X com o som de S, tá bom? Então, são quatro sons que o X produz e o som de S é um deles. Vamos agora para o som do X em CH. Então, todas essas palavras que estão aí como exemplo, você percebe que o X está produzindo o som de CH. Você também já está lembrado, né? Na nossa videoaula nós tratamos disso. Então, é apenas uma revisão para você interar-se a respeito desse conteúdo que foi tratado, tá bom? Agora, nós vamos para uma outra letra, né? O X com o som de Z. Vamos ver aqui? Exame. Executar. Exemplo. Êxito. Exibição. Exagero. Perceberam? Perceberam? Que o X pronunciado, ele dá para você entender que tem o som de Z. Não aparece som de X e aí aparece Z. Exame. Você vai perceber o E e o Z e não o E com o X no som. Na letra, na escrita, você percebe. Mas no som, ele vai produzir o som de Z. Agora, nós vamos fazer uma atividade aqui, né? Nessa videoaula, vocês em casa e eu aqui transmitindo para vocês através da aula gravada. Vamos descobrir, então, o som. Reflexo. Produz o som de CH, de CS, Z ou S. O que você acha? Reflexo. Qual que é o som que você percebe? Vamos ver se você adivinhou? Se você compreendeu o que foi explicado na videoaula, lembrando, se tiver dúvida, pode encaminhar pelo e-mail ou então pelo WhatsApp, tá bom? Então, o reflexo vai ser CS. Tá vendo que eu pintei o reflexo de vermelho e o CS de vermelho para você poder verificar aí entre as letras e as palavras? Então, reflexo. Esse X tem som de CS. Reflexo. C-S-O. Então, a terminação que sou. Ok? Agora, texto. Texto tem um som de CH, de CS também? Z ou S? O que você percebe aí, hein? Como que fica aí esse som do X? Vamos ver? Então, texto vai ter o som de S. T-E-S-T-O. Esse S junto com T. T-E-S-T-O. Ok? Muito bem. Tenho certeza que vocês já sabem. Agora, xilindró. Xilindró vai ter o som de quê? De Z? C-S-C-H ou S? Esse X aí do xilindró. Hein? O que você acha? Hum, tenho certeza que você acertou? Porque você falou que o xilindró tem som de CH, não é esse? Esse X do xilindró. Não é a palavra completa, mas apenas o X. Se você falou CH, você acertou. E exame? Exame tem som de qual letra? Esse X aí tem o som de qual letra? Tenho certeza que você já sabe, né? A que restou, não é isso? E qual que é? Exame tem o som de Z. A letra X produz o som de Z quando pronunciado. Perceberam? Agora, nós vamos falar de um outro conteúdo também, do módulo 3, que nós debatemos nas nossas videoaulas, fizemos atividades e correções, que é a respeito da linguagem informal e da linguagem informal. Então, vamos relembrá-los por parte, para você interar com o que nós já havíamos tratado também. A linguagem formal nada mais é do que uma marca, né? Ela é marcada pelo uso da norma culta. O que é a norma culta? É o zelo pela gramática, é o zelo pelas palavras pronunciadas de forma corretamente. Vamos ver aqui, exemplo? Nós temos aqui, né? Essa charge aqui de dois ratos. Um olha para o outro e vai usar uma linguagem extremamente culta, com muito zelo, né? Vejo que um nobre companheiro achou uma goiaba. Aí o outro rato respondeu, sim, e o distinto rapaz achou queijo. Então, você percebeu o zelo pela norma culta por pronunciar as palavras de forma correta, tanto na escrita como na pronúncia? A gente tem que zelar por essa pronúncia, zelar por essa norma culta? Então, essa charge aí nada mais é do que um exemplo do uso da norma culta. Agora, nós vamos ver a linguagem formal, que é conhecida também como a linguagem coloquial, né? Então, ela representa uma linguagem cotidiana, né? Uma linguagem que você vai ter um trato ali com a pessoa, que você já convive, é um amigo seu, você não vai ficar se policiando tanto para utilizar a linguagem formal. E é permitido, nesse caso, que você utilize essa linguagem coloquial, essa linguagem informal, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. E aí, mano? Brother, você percebeu que eu chamei aí, por exemplo, se eu tivesse aí com um colega meu, que eu tenho costume, e eu falar, e aí, mano? Ok, eu não tenho o meio, assim, eu não utilizo essas expressões de dizer, e aí, mano? Não uso na minha linguagem, no dia a dia com meus amigos, mas se eu utilizasse, seria aceito, sem problema, pois é uma linguagem ali do cotidiano que você está lidando com pessoas que você tem costume de uma forma informal. Poderia utilizar o brother, e aí, mano? E aí, brother, tudo bem? Demorou, vamos ali? Ok, sem problema. É também utilizado com algumas gírias, né? Algumas pessoas utilizam a gíria quando está falando, fazendo uso da linguagem coloquial. Agora, adjetivo comparativo, né? Nós vamos falar, então, a respeito do comparativo e do superlativo. Primeiro, do comparativo. Nós tratamos também desse conteúdo, né? Dos adjetivos comparativo e superlativo em outras videoaulas. Então, lembrando a você que é uma revisão para você memorizar o que já foi tratado, se com alguma dúvida, você rever esse conteúdo. Então, adjetivo comparativo são utilizados para comparar as diferenças, comparar algo com outro, né? Um bolo com outro bolo, uma pessoa mais alta, outra mais baixa. Mas é um comparativo. Vejamos. Então, adjetivo comparativo. Comparativo de igualdade significa, por exemplo, aplicado aqui para vocês perceberem uma frase. Marcela é tão esperta quanto sua prima. Significa que eu estou comparando que a Marcela é esperta igualmente à prima dela. Agora, comparativo de inferioridade. Aqui vai entrar a questão de ser inferior. Marcela é menos esperta que sua prima. Então, estou dizendo que Marcela tem uma esperteza inferior, né? Ela é menos esperta do que a prima dela. Comparativo de superioridade. Marcela é mais esperta que sua prima. Então, superioridade é mais. Então, Marcela, você percebe que ela é mais esperta que sua prima. Estão percebendo o adjetivo comparativo utilizando igualdade, inferioridade e superioridade? Muito bem. Eu tenho certeza que vocês estão revisando e estão lembrando do que foi tratado nas videoaulas. Agora, nós vamos para adjetivo comparativo e superlativo. Continuando, que é o nosso tema do que foi tratado em aulas anteriores, né? Então, essa continuação agora é especificamente adjetivo superlativo. Que nada mais é a intensificação das características quando atribuída ao substantivo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou intensificar aquilo, aumentar mais ainda. Vamos perceber como funciona? Numa frase? Então, superlativo, relativo de inferioridade. Então, nós vamos tratar agora de superlativo de inferioridade. Paulo é menos esforçado da família. Então, está falando que Paulo é o menos esforçado da família. Então, um superlativo, né? Que você vai perceber com relação à inferioridade. Ele é o menos. Superlativo, relativo de superioridade. Nós falamos de inferioridade, agora superioridade. Rodrigo é o mais questionador de todos os alunos. Perceberam, então? O superlativo, relativo de inferioridade. E o superlativo, relativo de superioridade. Então, quando fala inferior, está dando uma ênfase maior na inferioridade. E quando se fala superior, dá uma ênfase ali na superioridade. Vocês estão percebendo? Agora, vamos falar também de um outro assunto, que foram das palavras com LI e LH, também tratado no módulo 3 de vocês. Segundo as regras do português, a sequência LH é um dígrafo e não é uma sílaba. Eu posso ter uma sílaba LI, mas LH eu não tenho sílaba de acordo com a nossa norma culta de língua portuguesa, tá meninos? Não estamos falando de uma linguagem de forma geral, língua estrangeira não, língua portuguesa apenas. Então, LH fica sozinho na sílaba? Não fica. Então, LH não vai ser uma sílaba. Uma regra de ouro. É um slide que tratamos na aula. Dígrafo, LH não é sílaba, é dígrafo. Não fica sozinho na sílaba de uma palavra quando separada. Por exemplo, ralhar, lhama, coelho. Você percebe que a sílaba LH tem AR junto do LH? Lhama, o LH tem o A junto do LH? E do coelho, o O está junto do LH? Sílaba LI. Assim, você percebe que ele pode ficar sozinho ou então ele pode fazer o conjunto numa sílaba com outras letras também. Diferente do LH, tá? Pode ou não ficar sozinhos na sílaba. Analítico. Analítico. O LI é uma sílaba separada. Linear também. Polido também fica separado. Aflição. Tá vendo que o LI vem acompanhado do F na sílaba? Não ficou sozinho dessa vez? Infeliz também não ficou só. E súplica também não. Então, uma regra de ouro para vocês. Que o LH, ele é um dígrafo, pois ele não fica sozinho na única sílaba. E também o LI, você vai perceber que ele é sílaba. Podendo ficar sozinho separados ou então acompanhado de uma outra letra. Agora vamos ver as terminações, início de palavras, meio e fim com letras LI e LH. Palavras com LI no início. Litígio, liminar. Então, você vai ter litígio, liminar, LI no início. Palavras com LI no meio. Colírio. Cúmplice. Você percebe que o LI está no meio da palavra? Palavra com LI no fim. Aboli. Bale. LI está no final, na última sílaba? Palavras com LH no início. Lhama. Lhanesa. Palavras com LH no meio. Acolhimento. Ampulheta. Perceberam que o LH está no meio? Agora no fim, você vai perceber se no fim estamos falando da sílaba. E não o LH, porque ele não fica sozinho na sílaba. Perceberam? Nós temos ALHO e ATRAPALHAR. LIH, última sílaba. LIH, última sílaba. Perceberam? Atividade para vocês, para vocês finalizar nessa revisão, após assistir a videoaula, vocês vão lá na página 86, 87 e 88, no módulo 3, e responderão essas atividades. Feito isso, vocês irão escrever seu nome a lápis ali em cima, na parte superior dessas páginas. Seu nome e a sua série, o nome completo. Fotografará essas páginas, essas três páginas. E vai encaminhar para o administrador do grupo WhatsApp, ou então por e-mail. Que será computado ali a sua participação, sua nota de participação, e a sua frequência nessa videoaula também. Lembrando que na sexta-feira nós faremos a correção dessa aula. Você tem até quarta-feira da semana que vem para encaminhar por esses meios de comunicação a sua atividade, tá bom? Agradeço a todos pela companhia e até a próxima videoaula. Foi um prazer. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma